A justiça europeia rejeita os argumentos dos direitos humanos de não executar a decisão enquanto examinava a reclamação do ex-dirigente chavista. Caiu a liminar que impedia El Púlio Carvajal de ser extraditado para os Estados Unidos. Ontem foi esse julgamento e ontem caiu a liminar e já começou hoje o processo de extradição do Carvajal para os Estados Unidos que disse ter mandado dinheiro do narcotráfico para um partido brasileiro fazer campanha. E ele disse que tem provas, documentos e que ele trouxe um monte de dinheiro para o Brasil para um determinado partido político e entregou nas mãos de uma senhora loira, uma jovem senhora loira, baixinha, que tem um narizinho. E que foram muitos, milhares, se não milhões de dólares para que esse partido, dessa jovem senhora loirinha que tem um narizinho, pagasse as despesas de campanha de Niro Moreira. Assim como na Argentina, na Colômbia e também no Peru. Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Agradeço a vocês por estar assistindo nossos conteúdos. Agradeço a todos por sempre estar aí acompanhando tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E também sobre algumas coisas em que envolvem as profecias. Infelizmente, irmãos, sabemos que a profecia é muito boa, porque é um alerta para aquelas pessoas que precisam se despertar. E muitas pessoas, nesses últimos dias, estão se despertando. Por quê? Você pode observar que tudo o que está acontecendo hoje em relação ao Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, está tudo se encaixando para quê? Para a volta de Jesus Cristo. E não só o pastor Sandro, como outros profetas, também vêm alertando, vêm mostrando sobre os últimos acontecimentos aqui na Terra, os últimos acontecimentos aí no mundo. Então, peço a vocês que prestem bastante atenção nesse vídeo do pastor Sandro. Depois eu vou trazer mais conteúdo relacionado a esses assuntos que envolvem o nosso Brasil. E no finalzinho do vídeo, irmãos, o pastor Sandro vai até mostrar uma história. Ele conta sempre a história de Narnia, porque infelizmente nós não podemos citar nomes, não podemos falar nomes. Mas se você observar bem, você vai ver que o pastor Sandro vai citar algo muito importante. Então, assim, eu peço a vocês que acompanhem na íntegra, prestem atenção. Eu vou estar com um formato de vídeo novo aí para vocês. Eu vou trazer conteúdos diferentes também, alguns shots, alguns reels, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Eu sei que nem tudo, irmãos, tá? Nem tudo que é publicado dentro da plataforma, nós não podemos dar crédito. Temos que primeiro fazer o quê? Saber de onde é a fonte, saber do que está acontecendo. Então, assim, prestem bastante atenção. Eu vou até voltar o vídeo aqui novamente, tá? Para que você possa acompanhar na íntegra. Agora, nesse momento, ele está falando... Não sei se vocês lembram, tá? Daquele caso bem lá atrás, envolvendo algumas corrupções que aconteceu. Então, prestem atenção, depois aí eu quero saber a sua opinião. Para ficar melhor, irmãos, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou... Eu vou... Depois aqui, tá? No decorrer do vídeo, tá? Eu vou fazendo alguns cortes, tá? Só para mostrar... Assim, para não mostrar abertamente, porque infelizmente é complicado deixar muito aberto aí, tá? Mas vamos acompanhar. Depois aí, faça seu comentário, porque o seu comentário é muito importante, tá bom? Vamos lá para o vídeo. ...dos direitos humanos de não executar a decisão enquanto examinava a reclamação do ex-dirigente chavista. Caiu a liminar que impedia El Púlio Carvajal de ser extraditado para os Estados Unidos. Ontem foi esse julgamento e ontem caiu a liminar e já começou hoje o processo de extradição do Carvajal para os Estados Unidos, que disse ter mandado dinheiro do narcotráfico para um partido brasileiro fazer campanha. E ele disse que tem provas, documentos, e que ele trouxe um monte de dinheiro para um determinado partido político e entregou nas mãos de uma senhora loira, uma jovem senhora loira, baixinha, que tem um narizinho. E que foram muitos milhares, se não milhões de dólares, para que esse partido, dessa jovem senhora loirinha, que tem um narizinho, pagasse as despesas de campanha, Denir Moreira, assim como na Argentina, na Colômbia e também no Peru, pagando as campanhas presidenciais com dinheiro do narcotráfico. Dizem que se esse cara chegar nos Estados Unidos, ele vai dar o molusco, a amante, coxa, o bonitinho e muitos outros que receberam dinheiro do tráfico internacional de drogas para as suas campanhas. Que hoje inicia o processo de extradição do el polio, que é frango, você já sabe, é um frango, né? Ele tem uma cara de frango mesmo, né? Se você olhar para a cara dele. Não tem uma cara de bunda de frango, irmão? Esse narizão parece uma sambiquira, olha aí, você não acha? Só para aleitar para os irmãos aqui, esse jeito que o pastor está falando, ele está citando a questão de um frango galinha normal, tá, irmão? Para que você possa entender, não com outros pensamentos, tá? Polio, frango, entendeu? Maria Dilza, Deus te abençoe. Você entendeu, irmão? Por isso o apelido dele é frango. Se você olhar, você vai ver que parece um frango de bunda, né? O nariz dele parece uma sambiquira, as asinhas é a orelha. E o seu carecão é as costas do frango aí. Por isso o apelido dele é o frango. Entendeu? Não parece, irmão? É ou não é? Agora que eu falei, você vai perceber, né? Presta atenção. Gente, Deus abençoe vocês, nós temos agora o vídeo. Vamos assistir o vídeo? Clã Pelicano, está chegando na área, vamos ver. Essa história é complicada de contar. Tenho vontade de vomitar. Depois de ver tanta porcaria no submundo de Mar. Lé, meus amigos? Vamos voltar um pouco para você entender essa preta. O poder já possui um líder. E ele não perdoa ninguém que cruza o seu caminho. Nunca acaba bem. E quase sempre acaba com uma boca cheia de fubica. Havia um rei na monarquia de Dália que transformou o escambo em moeda real. E ele simplesmente sumiu após recolhar o gambá. O antigo rei do real sumiu. Ele se meteu em algumas tretas com o pupilo do vampiro. Em um evento chamado Subjajato. E ficou com um alvo nas costas. O vampiro fez a limpa. E o rei foi navegar. Para nunca mais voltar. No rio da floresta de Dália. O vampiro implacável lembra. Todos que cruzem seu caminho e planos. Houve um convite com o pretexto de minerar ouro na floresta de Dália. Esse convite foi para muita gente. Que não tinha mais valor para o propósito do vampiro. Cara, muita gente. Passagem de primeira classe. Aquele alvoroço de sempre. Vampiro estava de saco cheio dessa galera sanguessuga. Afinal, quem gosta realmente de sangue. É o vampiro e seu mascote, o garoto morcego. Ao chegarem na selva de Dália. O gado e seu bando. Um grupo que domina a terra da garoa de Dália. Já guardava. E com as covas abertas. Mas ainda tinha uma pedra no sapato do vampiro atrapalhando. E estava com muito dinheiro. Esse cara era uma margarina. Sim. Uma margarina vive usando calça apertada. Ele estava com tudo. Ganhou muito dinheiro do gambá. Para detonar o grande apelicano. Ganhou muita grana com os pandas. Na época das azarapatanas indeniladas. O vampiro fez ele ver os olhos do galo. E mandou ele sumir. Ele foi para a Nália do Norte. Mas sem a grana. O vampiro deu um pé na bunda do margarina. Lá de Nália do Norte. O margarina recrutou. Uns homens. De um movimento. Chamado Nália Livre. Esse movimento. Tem um cara chamado Dirceuzinho. Que está metendo o dedo na cara de todo mundo. Os caras do comando da terra de Nália. Estão indignados também. Pois querem as boas e velhas visitas íntimas de volta. Sucesso total. Só alegria. O margarina está por um fio. O último aviso foi dado. A festinha, lembra? O vampiro gravou a festinha. E o margarina começou a derreter. Mas antes. Ele gerou vingança. E planeja. Com um Nália Livre. Um showzinho aéreo. Parece que não vai dar muito certo. Você sabe. Acidentes acontecem. Essa patota do margarina está correndo pelos lábios. Mesmo o vampiro ter tirado ele como terceira via e colocado a mulher dos olhos negros. Amando do tal Dirceuzinho. Cara de um escroto. Os subprefeitos dos condados estão com medo. Tem um que gosta de cozinhar com panela aberta e está se borrando todo. Mas os outros... Já bateram em retirada. Mas isso fica para o próximo episódio. E viu Deus a terra. E eis que a terra estava corrompida lá. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Eis que a terra estava corrompido o seu caminho sobre 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 o seu caminho É isso aí, mais um vídeo clã pelicano, forte aí, mensagem hoje sensacional, cada vez melhor, os guris estão melhorando cada vez mais, muito legal, contando histórias para você da terra de Nádia. É isso aí meus irmãos, vocês acabaram de ver esse vídeo do pastor Sander, ele falou e também mostrou esse vídeo, sei que está difícil hoje no Brasil citarmos algo abertamente, porque infelizmente podemos ser penalizados, mas peço a vocês, deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas, vou trazer alguns profecias também importantes para você e vou estar aí divulgando mais conteúdo para você em relação ao nosso Brasil e também ao mundo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.